Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, Amém. Amém. Ai, oh trigo da minha eira, vou deixar o meu registro. Viva, viva a caldeira, viva, viva ao Santo Cristo. Viva, viva a caldeira, viva, viva o Santo Cristo. Na lagoa, vou puxola, agora ao centro. E reparem, na lagoa, vou puxola, agora ao centro. Ela agora vê mais pessoa do que a mesma lá dentro. Ela agora vê mais pessoa do que a mesma lá dentro. Tem paisagem verdejante, quer de noite e quer de dia. Tanta paisagem verdejante, quer de noite e quer de dia. Que fazem voar a cada instante, pelas asas da fantasia. Que fazem voar a cada instante, pelas asas da fantasia. Mas que som tão elegante, guitarra toca com teado. Mas que som tão elegante, guitarra toca com teado. Violão é acompanhante e a viola toca rasgado. 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 Ai, esvanistas, como é suvela Nunco, fado, polícia Ai, esvanistas, como é suvela Ai, esvanistas, como é suvela Afestado, Santo Cristo Vendo este calor humano Que vejo-te quando em vez Felizmente é mais um ano Que vim cantar para vocês Gostei daquilo que ouvi Essa quadra não está rude E se nós estamos aqui É porque temos saúde Eu tinha que ir para cantar Fazer a minha maneira E uma boa noite dar A quem veio à caldeira Na terceira quadra que o digo Com empenho e com agrado É para salvar o amigo Que tenho aqui a meu lado Sou velho e mais moreno Oh, para deste que tanto brilha Trazer um abraço ao norte pequeno De uma das pontas da ilha Tenho idade de ser teu filho E as verdades eu vou dizê-las O João tem um brilho Ainda maior que as estrelas Sou cantador que não brilho Mas de ninguém me aproveito Mas se tu for Seis meu filho Ficava bem satisfeito Mais uma quadra aqui vai E este assunto é assim Gostas dele Porque o conheces Não me conheces a mim E eu aqui tudo mereço Não quero entrar em desavenças Oh, João, eu já te conheço Ainda mais do que A tua vida não tenho estudado Eu apenas ouço dizer E que a sorte Deus me deu Vou dizer-te na minha Freguesinha Freguesinha Tudo que me conhece Deia não trinco E já te vou explicar Oh, João, eu só brinco É com quem sabe brincar Digo ao neto e digo ao avô E acho que eu penso bem Eu sou aquilo que sou Não quero ser mais ninguém Ah, mas não é obrigado Aqui estou Aqui estou Porque alguém mais o Uma vez quis Hoje o João Ele levou Da areia do Um apri Quem está de pé Deixe-se estar Fiquem assim como estão Quem está sentado Vai-se levantar Larguem o que tenham na mão E todos juntos Vamos dar Muitas palmas Mais para o João Outro dia na calheta E passei por uma velha preta E este pô Pode-se a mim Eu a vacilei Dava um despejo E ela disse Tens que me dar a bomba Já sei vinho nenhum Que ela tinha Dois batoques E só Rulhei um E como sou um rapaz novo Digo aqui a todo o povo Já pensei em ser veterinário E como sou um rapaz novo Digo aqui a todo o povo Já pensei em ser veterinário Tratar de burros e de vacas Para ganhar umas patacas Tudo o que for necessário Tratar de burros e de aveira Que ganhava de tal maneira Como o piso Ele não estima Ele fazia com o meu voz Dava-lhe o leves para vós E dava-lhe o leves para cima Acreditei Meus senhores Que o gajo era ele de São Miguel Que o metia e tirava Por ser hoje um dia de festa Onde o alto um caminho resta Para cantar a multilha do jardim da minha alma Querem os seres um panorama Um dos mais bonitos do mundo Tens jameixas e sabrosas Que te dão nome e beleza Tens jameixas e sabrosas Que te dão nome e beleza Tão faladas e famosas Em cima de rica mel Entre pedras e revontes Tens os teus velhos moinhos E a graça do Senhor é tão injusto. Olha para isto que eu vi, Mara Bebedeira em São Jorge. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. Oh Senhor da Casca, brindagem, outra vez. Permiti uma promessa, que ela era muito atrevida. E a vida nunca me traça, para tomar uma bebida. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três. Sou a senhora do lado da casa, em seus pais, em seus corpos ou três. Mas um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Diga aqui, é meu sinuco e é minha voa. Corre-me, faz o la si, se la solta, me redoa. Corre-me, meu amor, na memória, meu amor. Ai, sou o meu amor, na memória, meu amor. Quebra-me, 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 quebra-me. Quebra-me, quebra-me, quebra-me. Quebra-me, quebra-me. Já não tudo, senão não vem. Troca a vila, vinha de puxo em puxo, pelo ordo em água. Vinha de puxo em puxo, pelo ordo em água. Quebra-me, 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 quebra-me. Por linda, só não a reju mulher, quer bailar eげ ao pé Na fonte de águas fritas de má-me Saudade Põe-lhes-mei-sura saudade Estrava E era mais do que estrava Dunga Água que cuia Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e hálio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo